Trabalho intenso no Motoclube de São Luís para obter a sua segunda vitória, jogando em São Luís do Maranhão e agora diante do Juventudes Ramas. O técnico tem problemas no ataque e na lateral, para a formação do time que encara o Samas neste domingo. Olá minha galera, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao canal Nécio Costa Narrador. Hoje estamos iniciando mais um conteúdo aqui para você. Alô galera, rubro-negra-maranhense, o papão do norte volta a campo neste domingo para encarar o Juventude. É um jogo caseiro, um semi-clássico, colocaria dessa forma. E o time rubro-negra-maranhense tem condições de obter a sua segunda vitória na competição. O time que estreou perdendo para o Castanhal, depois se recuperou muito bem diante do 4 de julho, mandou bem o Motoclube de São Luís, recuperou aqueles, não diria recuperar totalmente os pontos perdidos, porque uma derrota é uma derrota, mas os gols que o Motoclube sofreu, o Motoclube devolveu também aqui, 3x0, 3x0. E agora esse resultado, esse jogo difícil diante do Juventude, comandado pelo José Augusto, programado para 17 horas no Estádio Municipal Nunes Rio Santos. Quero te convidar para inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, acionar o sininho para você ser comunicado nas nossas lives, muitas lives estão acontecendo aqui no canal. Laércio Costa, na Radoia, para você saber as notícias todos os dias do seu clube aqui no canal. Então vamos nessa, e não esqueça, esteja sempre conosco. O técnico Júlio César Nunes está trabalhando o time, tentando mexer o mínimo possível nessa formação, que tem o Hulk como lateral direito, que é volante, o Hulk é volante, está atuando como lateral direito, parece que isso não vai mudar até o jogo diante do Juventude e Samas, porque o lateral do Motoclube de São Luís, o Douglas Dias, ainda não estreou. Então está machucado, não estreou ainda, o Moto fez aquelas demissões, tirou o Diego Renan, que era o titular da posição até então. Enfim, já passou, vida que segue aí para o Motoclube de São Luís, que também precisa de reforço, precisa se reforçar mais no sistema de defesa, nas laterais, mais homens no meio canto e também no ataque. O ataque, o Douglas foi, o perdão, o Davidson, ele foi expulso no jogo diante do 4 de julho, mas por um rompante daquele momento, sangue quente, mas é necessário que haja uma conversa com o jogador para que isso não venha mais a acontecer. Nesse momento, prejudicando a equipe. Agora, o técnico Júlio César Nunes, ele trabalha o time no sentido de dar o mínimo de conjunto, mexer o mínimo na estrutura do Motoclube de São Luís. Qual é o mínimo de estrutura? O Hulk continuando pela direita, você escolhendo ali um jogador, um atacante, porque você tem que encontrar o substituto para o Davidson. Qual seria o melhor substituto para o Davidson? Bom, ele tem o Enzo, ele tem o Ozeas, ele tem o Nike, que ele pode centralizar também. E aí, como estaria o Motoclube de São Luís aí? Vamos ver nesses treinamentos que vão acontecer até a próxima sexta-feira, e aí ele já tem uma definição daquilo que ele vai formatando aos poucos o Motoclube de São Luís. Tem o Enzo também, que pode entrar lá no ataque, que é um jogador bastante versátil. provável que ele defina o esquema como atuou diante do 4 de julho no 4-3-3, e aí ele teria mesmo que mexer minimamente no time. Carioca é outro jogador que pode aparecer no time titular, ele entrou bem contra o 4 de julho, e o Caio Felipe precisa melhorar mais ainda, por isso o Carioca pode aí ganhar essa formação. Mas se ele não quiser mexer tanto no time, ele vai mexer o mínimo possível, provável que tenha mesmo só uma alteração, e essa alteração aconteça lá na parte ofensiva, com a entrada do Nike centralizado, pelas laterais caindo pela direita o Mário Sérgio, e o Camarão está sendo utilizado também como atacante, é outro jogador bem versátil no Motoclube de São Luís, e aí como estaria definido aí o Júlio César Nunes, o time rubro-negro-maranhense. Mas o Hulk, ele está lá para jogar, para colaborar, ele não é lateral, ele é volante. O Hulk fala aqui no canal, Lécio Costa, narrador. A minha posição de origem mesmo é volante, eu me sinto confortável jogando na minha posição, sei que na minha posição posso entregar uma coisa de qualidade, eu posso render mais. Mas é igual eu te falei, nós somos jogadores, nós somos aqui à disposição, e o que for a escolha, a gente tem que entrar lá e tentar dar o nosso melhor para ajudar a equipe. Então é isso, para colaborar eu vou, é um jogador que tem talento, que sabe, tem conhecimento da posição, tem conhecimento porque é um bom marcador, sabe, sai jogando, pode apoiar, o motoclube pode, sem dúvida nenhuma, contar com o Hulk, até que venha um especialista da posição, porque ele faz questão de dizer, eu sou o volante. O técnico Júlio César Nunes fala também aqui no canal, dessa formatação, dos jogos que virão pela frente, como ele arma o motoclube de São Luís para esses confrontos, não são nada fáceis. Falando com o comandante rubro-negro, Júlio César Nunes. A vitória foi importante, né, para trazer confiança ao grupo, ao trabalho, mostra que a gente segue na convicção, na nossa linha de pensamento, os atletas compraram a ideia, e agora a gente tem que virar a página rapidamente, já estamos falando muito da equipe do Juventude essa semana, trabalhando forte, estudando o adversário, é um adversário que joga de uma forma muito coletiva, se entrega muito, todos os jogadores marcam, a gente precisa ter muito cuidado, vamos trabalhar os detalhes nessa semana, alguns ajustes daquilo que a gente acha que precisa melhorar ainda na equipe, e continuar potencializando, né, nossos pontos fortes. É, são 14 rodadas, né, cada jogo tem que ser encarado como uma final, todo jogo é decisivo, a gente sabe que temos que fazer o fator casa prevalecer, mas com sabedoria, né, temos que entender os momentos do jogo, acho que isso a equipe entendeu muito bem no último jogo, contra a equipe do jogo anterior do 4 de julho, a gente teve momentos que mesmo jogando em casa teve que voltar, marcar, baixar as linhas, e é isso que a competição pede, então nós temos uns 90 minutos para fazer o gol, a gente vai ser inteligente de estudar bem o adversário, tiver que marcar também, vamos marcar forte, e claro, vamos nos impor também, porque estamos jogando dentro dos nossos domínios, mas é jogo de detalhes, Série D pede isso, depois a gente tem dois jogos dificílimos fora de casa, a gente tem o Pacajus, e nós temos na quarta rodada o Tocantinópolis, então a gente sabe que esse primeiro turno é um pouquinho mais difícil, porque tem quatro jogos fora e só três em casa, mas eu acredito que trabalhando dessa forma, jogo a jogo, a gente vai conseguir os resultados. Quando você monta uma equipe nova, e nós foi uma reformulação quase que geral no elenco todo, então se demora um pouco para ter um conjunto, um entrosamento, e principalmente criar uma identidade de equipe, a gente começou a evoluir muito no sentido de organização defensiva nesse jogo, faltam algumas coisas na parte ofensiva ainda, a gente teve transições rápidas, mas no momento da organização, de ficar mais com a bola, de trabalhar a bola, ter triangulação, isso leva muito tempo, não vai ser de uma hora para outra que a gente vai conseguir evoluir nesse sentido, a gente vai tentando sempre, toda semana, colocar alguma coisa. Então nós, mexendo o menos possível, a gente começa a dar conjunto. Então é essa a ideia, a gente já tem uma situação na lateral direita, que o Hulk está jogando improvisado, temos essa situação do Dagson, que por força de suspensão mesmo, então a gente tem ainda treinamentos nessa semana que vão definir a equipe. Então é isso, a provável formação no meu achismo aqui para o Motoclube de São Luís, ele deve deixar o Mauro Sérgio pela direita, que fez um partidaço aí do 4 de julho, centralizar o Nike, que também não é aquele jogador que fica esperando o tempo todo a zaga, não é aquele trombador. Eu ouvi até alguém falar a referência do Zé Roberto, o Zé Roberto e o Dardison se parecem, porque é um jogador mais de área, não. O Zé Roberto é muito diferente do Daxon, eu acompanhei vídeos do Daxon, inclusive jogando no futebol cearense, de que ele vinha buscar, ele abre espaços, ele sai pelas laterais, ele pode até não ser aquele craque, mas é um jogador bom finalizador, muito diferente do Zé Roberto, que era o centroavante rompedor, porque o Bionicão levava no peito e na raça, ia para a grande área, a bola batia nele, entrava, batia nele, ia para fora, foi esse tipo de estilo de jogador que o torcedor mais antigo do moto conhece bastante. E o Daxon é diferente do Zé Roberto, é um jogador que gosta de jogar em fiato, centralizado, mas também abrindo as opções, e conhece muito dentro da área, ele finaliza e dificilmente ele não marca. Mas vamos aqui para o que tem, o técnico Júlio César Nunes, galera rubro-negra. Então ele pode armar o time da seguinte forma, com o Rodrigo Carvalho, o Luiz Henrique, Luiz Eduardo, Dedé e Caio, Nailson Jair e Leomir, Mário Sérgio, Nike, centralizado e Camarão. Aí ele mexeria o mínimo possível na estrutura do moto, que é dar um conjunto, pode ser que ele aposte nesta formação, lembrando que ele pode ainda colocar ali o Enzo, fazer outros, o Osés também, que é outro bom atacante. No decorrer dos trabalhos, a gente vai ter uma ideia do que vai fazer o técnico Júlio César Nunes, no Motoclube de São Luís. Juventude, comandado pelo José Augusto, que surpreendeu a turma luso brasileira, jogando lá em Belém do Pará, mandando um resultado sensacional, com três gols do Gotinha, três gols, o Gotinha mandou bem, pediu até música no Fantástico, o José Augusto encorpando o time, com jogadores que foram do IAP para o Juventude, então, que conhecem, inclusive, já o estádio municipal de Osílio Santos, o Motoclube tem que ter cuidado, porque não vai ser jogo fácil, não, com o Juventude. Esse Juventude de agora, é um Juventude completamente diferente, daquele que disputou o Campeonato Maranhense, uma equipe apática, desorganizada, já teve, inclusive, eleições agora, o Miltinho Aragão, acabou deixando o clube, mas apontou o seu sucessor, vai estar próximo, porque agora ele está muito focado na política, e as eleições chegando, o candidato a deputado, então, tem que direcionar uma coisa ou outra, então, ele preferiu, nesse momento, se afastar, e apontar o seu sucessor na presidência do Juventude Samas. Agora, o time do Juventude, é aquele time que, a gente ainda aguarda, porque é surpreendente, eu vou ficar de olho aí no Juventude, porque não acompanhei o jogo, lá diante da Tuna Luz, o brasileiro, mas o que a gente ouviu falar, é que o time mudou muito, e olha, para você ganhar, no Francisco Vázquez, da Tuna Luz, você tem realmente que mudar, da água para o vinho, aquele jogo, diante do Fluminense, o time só tinha 12 jogadores, você mexer com, ao longo de 90 minutos, o time todo jogando, às vezes o jogador jogou no sacrifício, o preparo físico vai embora, ainda mais jogando naquele horário, de 15 horas e 30 minutos, cara, não é fácil não, é tirar a leite de pedra, e o time ainda perdeu, foi para o Fluminense, por quatro tempos a dois, né, já se recuperou, e agora, esse empate com o Motoclube, vai ser um empate muito difícil, para ambas as equipes, para o Motoclube que joga em casa, o Motoclube tem que fazer, valer a lei do mandante, e com o apoio da torcida, torcedor do Motoclube, Maranhão, possam ir para o estádio, protestar, não estou gostando, o time está mal, o time estreou com derrota, proteste, mas proteste ao lado do seu time, vá no estádio, eu não canso de dar exemplos aqui, de muitas torcidas, jogando no Rio de Janeiro, o Vasco da Gama estreou, na série B do campeonato, lotado, não ganhou o jogo, dentro de São Januário, depois o outro jogo, o estádio lotado, mas o torcedor vai protestar lá, quase 20 mil torcedores, aí no jogo que o Vasco realizou, já o terceiro compromisso, que foi também em São Januário, o Vasco conseguiu uma vitória, estádio lotado, o torcedor protesta, vai protestar, mas vai para o campo para incentivar, é esse, é o lema, e é esse que é o certo, ah, eu tenho minha paixão, eu sou rubro negro, mas seja rubro negro dentro do estádio, vá ao estádio Rio de Janeiro Santos, 17 horas, domingo, o seu time vai estar em campo, precisando daquele 12º jogador, essa torcida que foi sempre uma torcida, muito fiel, ao time rubro negro maranhense, então, a hora é essa, torcedor rubro negro, é ir para o estádio, vamos agora focalizar, a série D do campeonato brasileiro, o grupo do motoclube galera, o grupo A2, o grupo O, então vamos colocar o grupo 2, do campeonato brasileiro da série D, vamos ver, como está a classificação, neste momento, Fluminense do Piauí, lidera com 6 pontos, segundo, o Pacajus com 4, aí vem o Cascavel com 3, e na quarta colocação, o Juventude Samas, olha isso aí, com 3 pontos, aí a seguir vem, na quinta colocação, volta o Clube de São Luiz com 3, o Tocantinópolis com 3, o 4 de júlio com 1 ponto, e a Tuna Luso Brasileira na lanterna, até aqui não somou nenhum ponto, a Tuna Luso Brasileira, essa terceira rodada vai chegar, e a terceira rodada, os jogos são os seguintes, o 4 de júlio recebe a Tuna Luso Brasileira, o Tocantinópolis recebe o Pacajus, motoclube, jogo clássico contra o Juventude, no Niozinho Santos, 17 horas neste domingo, e na terça-feira, somente na terça-feira, estarão jogando Castanhal e Fluminense, do Piauí, às 15 horas, no Diogão, lá no Pará, então é isso aí, Série D do Campeonato Brasileiro, grande abraço a todos, fique com Deus, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, acione o sininho para ser comunicado nas nossas lives, as nossas transmissões, estão bombando, todos os dias aqui para você, grande abraço, fique com Deus, e até mais. Obrigado. Obrigado.